O time do Guaporé Sub-20 vem embalado por duas vitórias aqui em casa. Acabou vencendo a União Cacoalense neste último sábado aqui no estádio Cassolão. E eu estou aqui com o técnico Tiago Constância, que vai dar mais detalhes aí. Tiago, o time está vindo embalado aí, duas vitórias dentro de casa. E agora, como é que é o trabalho para o próximo adversário? É verdade, né? Nos alegra, nos motiva, saber que esses resultados positivos apareceram. E cabe a nós manter a intensidade, manter esse nível de concentração, que é importantíssimo, um campeonato curto, que premia os dois do grupo, os dois primeiros. E cabe a nós continuar nessa pegada, né? Os meninos estão focados, estão determinados, querendo buscar esse objetivo. É um passo atrás do outro, né? Que a gente possa realmente crer que é possível e buscar essa tão sonhada vaga. Tiago, agora qual é o próximo adversário e quando o Guaporé vai jogar? Nós temos agora a próxima rodada, o compromisso com o Barcelona, né? Na cidade de Espigão do Oeste, às 17 horas no sábado. E inicia-se hoje, né? Uma semana completamente voltada a esse objetivo, essa luta que não vai ser fácil. Nós sabemos que qualquer jogo requer uma concentração intensa. E vamos lá, crendo na vitória. Esse grupo, um grupo muito competitivo, muito equilibrado, na verdade, né? O de Paraná, Cacoalense, o Barcelona e o Vilenense. É uma equipe muito forte, fisicamente, tecnicamente, taticamente muito obediente. Então, nos motiva a redobrar ainda mais a nossa concentração, a nossa visão de entender o jogo, de buscar a superioridade e crer que é possível, assim, ganhar e manter a liderança do grupo. A gente chegou aqui agora, você estava finalizando um bate-papo aí com os seus atletas, né? Falando um balanço aí dessa última partida contra o União Cacoalense. E uma das coisas que você está cobrando deles, assim, ter um cuidado maior, é sobre o físico. O rendimento do jogo tem que manter um rendimento do começo ao fim. E essa é uma grande preocupação sua. Sem dúvida, meu irmão. Esse feedback é importantíssimo com os atletas, né? Eles estão longe de casa, longe da família, longe dos conselhos familiares. E cabe a mim, como líder, me posicionar dessa forma, né? O descanso é importantíssimo, né? São jogos de quarta e sábado, requer uma recuperação bem intensa para que venha chegar inteira no jogo, né? Esse cuidado do corpo é essencial porque é a ferramenta de trabalho deles e eles estão cientes disso. Parabéns aí pelo resultado, parabéns aí pelos seus atletas. E é isso aí, o Aporé está fazendo a diferença, fazendo o dever de casa aí. E com certeza que venham os próximos adversários e a gente consiga aí terminar essa primeira rodada aí em primeiro do grupo. Obrigado, meu querido. Agradeço o apoio, agradeço o apoio da torcida, do pessoal que tem nos motivado. Isso é um combustível para nós, buscamos o nosso objetivo e vamos para cima com tudo.